E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Sena, chefe corporativo da Casa Mano Abra. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade, aquele layout que eu falei com vocês, né? Então, programar a montagem da sua cozinha, fazer um layout bacana, para que você possa receber, produzir e dar um resultado 100% para o seu cliente, independente se tem pouca ou muita gente, se a casa está mais ou menos, se a sala está muito lotada, ok? Então assistam o vídeo, dê o seu like, inscrevam-se no canal, vão lá no sininho para receber as notificações, deixam seus comentários, se vocês querem mais alguma coisa, mais algum conteúdo e roda a vinheta! Então pessoal, quando você pega uma cozinha para estruturar, independente se ela é pequena ou se ela é macro, se ela é muito grande, de qualquer jeito você tem que dividi-la, né? Dividir em seções, para que todos os processos sejam feitos da melhor maneira possível. É possível? É possível sim, tá? Então, a gente tem, dentro de uma estrutura de cozinha, uma recepção, estoque cedo, estoque refrigerado ou de congelado, depósito de material de limpeza, estoque de tecidos e panelas, vamos dizer assim, tá? Sala de nutrição, sala de lavagem de cereais, guarda-manger, que é ou a sala de pré-preparo, sala de pré-preparo de frio, né? O açougue ou magaré, a cozinha quente e a área de distribuição depois. Ou seja, desde uma camuza, não é camuza, que é um móvelzinho que você coloca ali o prato que já está finalizado, até uma estrutura grande, onde você tem uma área de montagem, como os grandes hotéis, uma cozinha industrial, onde você tem que montar as marmitas, as quentinhas, ou então montar aqueles pratos de banquete, né? colocados em série, aquela coisa bacana, bonita. Então, tem toda essa estrutura na parte de distribuição, né? Logicamente, o salão, área de evento, né? Ou, no caso de cozinhas industriais, a parte de despacho de material. E vai facultar aí, dependendo da estrutura, do que você vai fazer, ter uma padaria ou uma confeitaria. E as estruturas mais clássicas, antigamente, até separavam a peixaria de uma galeta, né? Uma lixeira, uma área de descarte de lixo, também separada. Então, essa é uma estrutura geral de cozinha que você vai ter que organizar dentro de um espaço pequeno ou grande. Dá para fazer? Dá sim. Pode ter certeza que dá. Bom, vamos falar da recepção. A recepção é o primeiro contato dos ingredientes que a gente tem, né? Que são recebidos ali para a gente poder realizar as nossas preparações, os nossos prazos, os nossos eventos. Nós passamos pela recepção. Chegam através de caixas, através de embalagens plásticas, através de uma infinidade de, vamos dizer assim, e vamos falar de embalagens, né? Pode ter caixa, embalagem plástica, balde, lata, enfim, uma série de coisas. E ali, você vai fazer a triagem para onde vai aquilo ali, né? Geralmente, é importante você ter uma pia de assepsia para você chegar ali e fazer a lavagem das suas mãos, porque você vai ter um primeiro contato com o alimento. E dali, você separa o que for lata, o que for caixa, o que for seco para um determinado estoque, o que for de pesagem. Você já pode contar ali com uma balança plataforma, uma balança de chão de centímetros para cima. Você deve contar com prateleiras, estantes para colocar monoblocos, caixas grandes ou pequenas, caixas vazadas de legumes, enfim, uma série de embalagens que você vai tirar do processo do plástico e colocar na embalagem padrão do seu produto. E o que nós vamos fazer daí? Pegou esse material, pegou toda essa estrutura e vai despachar lá para a camara fria, ou para o estoque seco, ou aquilo que você tem lá. O que for lixo, logicamente, vai precisar também de um carro porta-detrito, uma lixeira 230 litros para você colocar por ali. E para toda sessão de cozinha, é sempre bom ter uma mesa com cuba ou um tanque para você fazer uma lavagem, lavar caixas, enfim, é importante você ter essa estrutura dentro da sua recepção. De utensílios, não esqueçam daquela tesoura para você poder cortar a fita do que você está preparando. Enfim, toda aquela parte que você recebeu o material, você tem que preparar, né? Bom, não vou lá no canto buscar isso, ah, tem que pegar a tesoura lá, não, mas a tesoura usa a faca, não. Separa isso tudo numa recepção para você poder trabalhar de forma correta. Aí o demais amigo, o restaurante é pequenininho, só tem um cantinho, não sei, que seja nesse cantinho que você recebe. Ah, minha caixa não usa o monoblock, é pouquinho nesse primeiro contato, aberto na entrada de serviço, você prepara e planeja na sua recepção, ok? Não esqueçam de me dar o like, inscreva-se no canal, tá? Quem está gostando aí de acompanhar esse processo, me manda mais solicitações. Eu queria falar mais um pouquinho melhor sobre esse assunto, metragem, a gente precisa de ser refrigerado, não precisa, enfim, puxa aí para a gente poder ter mais assuntos para passar para vocês, tá bom? Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre a parte de estocagem, tá? Espero vocês lá. Saúde e até o próximo vídeo.